Hoje nós vamos conhecer a história de uma garotinha de 11 anos que junto com a mãe quase todas as semanas pega a circular do distrito de Floriano a uns 40 minutos de Maringá vem pra cá em busca do sonho de ser modelo. Aqui ela não vem desfilar ou algo do tipo não. As duas vendem pulseiras pra conseguir realizar o sonho da pequena Lana. Eu e ela, escutava muito sobre ela ser muito bonita e tal, que ela poderia ser modelo e tal. Então assim por um tempo a gente escutava, mas não dava assim muita atenção. Aí chegou um tempo que ela realmente interessou pelo curso de modelo, por ser modelo, né? E chegou em mim e, mãe, então quero ser modelo. Vamos atrás de um curso pra eu poder ser modelo. Foi aí que tudo começou quando ela ainda tinha 8 anos de idade. De lá pra cá, o que ela, a mãe e a família, tem feito é realizar o sonho de ser modelo dessa garota que não conta esforços pra um dia desfilar nas passarelas e fotografar para as marcas mais famosas. Assim, a gente tem que aprender a se comportar certo, assim, andar certo. Não é tão fácil também. Por isso ela começou a participar de um curso de modelo, que não é nada barato. Foi aí que as duas tiveram a ideia de vender pulseiras em bares de Maringá pra ajudar nas despesas. E moça, e moço, boa noite. Boa noite. Compre uma pulseira pra me ajudar no curso de modelo. Você vai fazer curso de modelo? Sim. Eu já faço já. Assim, a gente sai do Doutor Floriano, pega a circular, vem até aqui, compra as pulseiras, faz o trajeto. Daí a gente vai mais em lanchonetes, em bares. Vou lá e falo, moça, compra uma pulseira pra me ajudar no curso de modelo? Daí tem algumas que falam não, tem algumas que falam sim. Eu recebo os dois. A gente não tinha condições de estar financiando esse curso pra ela. Eu cheguei nela e falei, Alana, a gente não vai poder. Não temos condições, tal, tal. Então ela, como ela já tinha vendido pulseira em outra ocasião, e ela falou assim, ah, mãe, então, vou vender pulseira pra poder pagar o curso. E aí eu falei assim, ah, legal, então vamos. Apoiei e é assim que começou. Mas nem todos os estabelecimentos permitem esse tipo de venda no local. É entre não e sim que as duas vão enfrentando as dificuldades e rompendo barreiras. Neste bar em Maringá, a pequena Alana já é bem conhecida do pessoal. A Alana, pelo menos umas duas, três vezes na semana, ela tá passando aqui. Todo mundo gosta da pulseira dela e acaba comprando pra ajudar também, né? A gente vai vendendo as pulseiras, bares, lanchonetes, algumas permitem, outras não, né? Existe também uma burocracia e tal, certos bares não aceitam, né? Mas alguns que são, já que a gente é acostumado a passar, aceitam e a gente continua o trabalho nesses lugares. Uma menina humilde, sorridente e esforçada. É assim que a mãe define a filha. E vai conseguir muita coisa, porque além de ser guerreira, ela tem vontade, é educada, uma menina, uma boa menina, uma boa garota, estudiosa, dedicada a casa, com o irmão, com a família. Então tem, pra mim, como mãe, orgulho e vejo futuro nela. E aí